Boa noite. Boa noite. E animado? Bastante. Seu nome? O rock sempre deixa a gente animado. Meu nome é Tietho Rock. Gostei! É coach, não? Routes Felicidade? Bom, poderia dizer que sim, né? O senhor é? Primeiro roqueiro acima de tudo, vamos lá. Acima de Deus? Não, eu respeito todos os credos e com certeza está do meu lado. O senhor tem antecedente criminal, não? Nenhum. Mas se Deus quiser, um dia terei. Se Deus quiser, não terei. Terei, será sim. O senhor é roqueiro. Então me diga, normalmente, como senhores barrigudos, cabeludos e mal vestidos podem influenciar um jovem a ser subversivo? Comente. Ele pode ser aquilo que ele quiser ser. Isso é que é o legal. Você pode ser barrigudo, pode ser careca, pode ser o que você quiser. Esse é o rock and roll, liberdade acima de tudo. Mas a galera do rock é sabendo que você está falando isso ou não? Bom, eu sou do rock, então eu sei pelo menos. Espero que depois de hoje eles também fiquem sabendo. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Cabelo imenso, voz rouca, comportamento brusco. Quando decidiu seguir a carreira de Chewbacca? Adoro, Chewbacca. Eu adoro, eu gosto da sua animação, cara. Uau! Essa animação é o quê, princesa? Olha, eu acho que é o rock and roll desse assim, Tata Vernet, cara. Uau. Às vezes temo. Gostou? Então estamos em casa. Você fala essas frases motivacionais também nessa voz? Olha, eu acho que quando a gente motiva, a voz vem junto. Amai-vos, ou seja, o próximo como amar-vos a ti mesmo, na voz do rock. Vamos lá! O rock vai elevar a sua alma e vamos vencer esse Covid. Eu não pedi essa frase. Ah, mas aí... Eu não lhe pedi. Nenhum momento a professora falou isso. A turma inteira é prejudicada porque você resolveu fazer uma outra frase. É definitiva? Bom, já nasceu meio assim, então acredito que vá comigo até o momento que cair. Pais sabem, irmão? Ah, sabem. Yeah! Yeah! Não tem grito aqui, não. Ó, não. Aqui é? Aqui é sério, é seríssimo. Você se daria muito bem no SBT? Sério? Alô, SBT, tô chegando, hein? Gritou dentro da Globo, SBT alto. Boninha acabou de me cuspir aqui. A galera que vê o SBT precisa de uma voz mais inflamada. Bingo ou show de rock? O que reúne mais gente acima de 60 anos? Aceita o convite? Eu aceito. Uau! E você? Vamos ver! Quero ver como é que faz! Eu não sei o que que faz. Se Deus quiser, o rock chegou! É isso aí! Número 10, bati! Você é um pouco diferente dos roqueiros normais, é diferente? É, porque eu não sou muito normal. Deve ser por causa disso. Rock pauleira, onde e quando encontro? O rock encontra dentro de você, fecha o olho e fala, rock! Por que que eu ia fazer isso, gente? Hã? Em que momento da minha vida eu ia no banco, só um minutinho, brrr! Extrato bancário? Você tem pra gente... Bancou! Cheguei! Você é casado? Eu tenho namorada. Como é que você acorda aí? Ela só pode até não fazer um teste. Acorda, caralho, que chegou o rock! Amor, chegou a hora de celebrarmos a vida do rock and roll! Fala, antigos espíritos do mal. Transforma essa forma decadente, vamos ver. Emurra o de vida eterna! Escudo de Deus! Ih, caraca, tamo junto! Por que quanto mais agressivo o som da banda, mais fina a voz do vocalista? Eu não sei explicar! Por que você não se inscreve pro The Voice pra eles falarem que não? Não! Mas vem cá, você tem quantos anos? Quarenta. Agora bateu a depressão, não foi? Nem um pouco! Bateu a FGTS, bateu a previdência que não fez... Olha, isso aí acontece. Essa a gente liga o rock and roll e... Eu vou atingir esse coraçãozinho, sabia? Vamos! Eu vou ver você estar aqui chorando. Um rocker chorando? Fecha teu olho. Viu um animal? Que animal é esse? Leão. O leão. Ele falou uma frase sussurrada no seu ouvido. Que frase foi essa? Frase, usa palavras? O leão fala? Pra mim, eu entendi assim. Depende. Você não é roqueiro que usa psicodélicos? Psicodélicos, eu? Não, isso eu deixo pra outra. Não, não. Saiu chá de cabomila? Não. Tomou chá de cabomila pra dar sim nessa alegria? Só o rock and roll já explode os... As almas que pertencem ao nosso grande chacra, espírito e etc. Pronto. Ele tá aqui sim. Vai sair em dez minutos, vocês pegam ele na porta. Ele levou direto pra delegacia. O chazinho foi bom, obrigado, hein? Fala, vende a pamonha. Olha a pamonha! Alô, pamonha! Pamonha quentinha, pamonha amarela, pamonha deliciosa! Por que você sempre fala como se estivesse administrando um testículo? Alô, pamonha! Vamos mesmo. Se o rock é progressivo, por que vocês se vestem e se portam como tiozões? Eita, cala fundo é. Eu pareço um tiozão, assim. Ah, não, eu não queria tocar nessa ferida. Eu queria, sim, desde o começo. Geme, só pra eu ver como é que é. Você geme assim, Mapaulo e Ricardo? Vamos gemer juntos? Vamos. Vamos. Não fiz. Resolvi não fazer. Queria ter só uma imagem aqui pra acordar e mandar como bumerang pra galera. E vocês quebram as guitarras no palco porque é a mamãe que paga a... Mamãe, paga mais uma que eu quebro duas! Por que você tá falando pra cima? Ah, por quê? Vai que a mamãe tá ali me olhando daquela... Ela tá pendurada de calcinha de baixo pra baixo. Meu Deus do céu. Onde está a mamãe? Eu tô com muito medo da sua mãe aparecer do nada. É, eu sou a mãe dele, cara! É, eu sou a mãe dela! Eu sei, mamãe! Defina punk. Punk. Punk é um som muito energético. A levada da breca. E em uma turnê longa, com o coração solitário, já cedeu o seu amplificador pro cabo grosso do colega? Nunca! E você toca baixo? O instrumento, sim. Então, que volume é esse nessa tua calça? E se coloca um instrumento na sua mão, você afina? Vai entender só quem entra. Olha, bravo é! Depois de tanta surra de baqueta, o couro do seu bumbo fica esgarçado? E já entrou tão fundo numa rodinha que teve medo de nunca mais conseguir sair? Não entro na roda. E falou normal. Quem é você de verdade? Quem é esse anjinho sofrador, esse menino? Pois é, bom continuamento. Adorei isso. Boa continuamento? Continuamento. Oi, Aurélio. Eu vou falar com ele. Tá. Ele pediu respeito. A Aurélio. Muito obrigado. Mas qual o seu estilo favorito de rock'n'rola? Da rola eu já não conheço muito, não. Nunca foi na Rolapalooza? Me diz uma música tua boa que cantou aqui nas rádios. A noite me chamou pro rock'n'roll. Eu vim aqui no aritmo de festa. Isso é Silvio Santos, né? Foi. Claudio Hanna cantando Nirvana. Peça desculpas. Claudinha! Ah, não. Tá aqui também pendurada, caralho. Tá aqui, Claudinho. Você gosta de casaco de veludos? O Bob Dylan. Essa roupa não come mim. Não come escovo, velho. O senhor gosta de praça? O Lincoln Park. Mas o senhor é bem dotado? O Mickey Geva. Ou prefere mais Black Eyed Pinto? Faz amor? O Pink Floyd. Foi longe, mas eu exijo respeito. Toda vez que eu fizer um ruim, você fala Mamãe, traga-me as... Tá? Tá. Porque aí você se expõe, hein? Foda-se. A banda que nasceu com o comissário de bordo foi a Aerosmith. Mamãe! Você passa muita vergonha, o Paulo? Miclos. Quando está tomando um picolé, você morde o supla? Sacanagem. Supla! Mas você go... Porra, caralho, meteu supla aqui. Uma banda grunge que dá altas dicas de receita e uma Nirvana Maria Braga? Meu Anos é Lilás, do Samuel Rosa. Quem toca mais? Que de abelha ou que de bengala? Olha! Sabe qual a solução do Bob para os problemas do nosso Código Penal? Marley. Oi, Marley. Passou da brincadeira à preocupação. Culpa de quê? Você tem vontade de abelha? Do chazinho de camomila. É brabo. A sua produção que me deu isso. Agora, de vez em quando, sai... A minha produção toda evangélica. Nossa Senhora... Nossa Senhora não é evangélica, não. Peraí, faz de novo essa cara. Congela. Congela. Print. Montagem depois. Vou colocar a rola na tua boca. O senhor já parou para pensar que esse seu gesto assusta as pessoas? Pois print-se nisso. Print-se nisso. Você me acha bonita? Não acho você bonita. Para, you too. É, aceita um David Brownie? E uma banda que faz um heavy metal muito refrescante, é um Mentallica. Não gostou? Seríssimo. O tempo todo, eu quero ver agora. A dificuldade é eu fazer várias perguntas, eu quero você seríssimo me olhando assim. Porra, mas é difícil me fazer sério, porque eu não sou sério. Mas tem que amadurecer. A doença que o rato transmite da febre e solo de guitarra é o ericleptospirose. Não, você é seríssimo ou é o tiro limpo? Mas eu gostei. Um guitarrista que leva seus itens pessoais é um ericlepto. A galera que fica até tarde assistindo a Altas Horas é uma nação zumbi. Uma banda que faz altas manobras de skate é um Planet Ramp. Gostei, gostei. Deixa eu dar uma risadinha também. O rock foi enterrado no Sepultura? Se o famoso guitarrista do Guns N' Roses começar a descer a raba até o chão, poderia mudar seu nome de Slash para Slasher? Miau! Miau! Ele mia. Miai, miai. E em que momento Axl Rose virou uma senhora de bingo? Poxa, deu até tristeza agora. E um clássico mineiro do rock é Born to be a Y? O senhor já ouviu Angra em Angra? Já. E foi lá só pra fazer esse trocadilho? Voz aguda, calça rasgada e tatuagens aleatórias. Por que essa cidade de Camargo não tem uma banda de rock? Ai, cara, olha só. Se te deixei voltar a cor. Eu uso a Zé pendurada e fica um bago pra cada lado. Paralamas do sucesso ou Engenheiras do Havaí? Que banda tem nome mais escroto? Pelo menos o Paralamas fez sucesso. Tem, Engenheiras foram pro Havaí. E aí, pronto. É, vamos ver. Fechou. E repita comigo três vezes. A baqueta baqueia, o boquete babado. É, pô, aí machuca, né? Tem que ser bem molhado, eu acho. É. Eu não tenho pau, não, você sabe, né? Não. Eu tenho. Eu digo Charlie e você diz Brawl. Charlie. Brawl. Eu disse Charlie. Brawl. Mas eu disse Charlie. Brawl. E agora eu disse Charlie. Brawl. 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 No. Ei. 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 Eu disse Rondon, eu disse é a mistura do Brasil com o Egito. Brasil com o Egito. Você traiu o rock cantando é o Chuck nosso palco. Rock and roll. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Eu achei que a versão do compadre era a pior. Cara, parabéns. Compadre, idalíssimo. O maior empecilho de toda a banda é a falta de um capital inicial. Rolas Rolando. Você gosta de Rolas Rolando? Você que gosta, jogando pra mim. Jogou o rola aqui, eu chupei, bati e voltou pra tu. Ah, minha aqui nesse programa não. Ah, não. Meu namorado perguntou se queria curtir um rock. Estou há mais de seis horas presa vendo filmes de Stallone sendo surrado. Me ajude, doutor, cante uma canção. Adoro esse rock. Curtindo um rock. Os dois maravilhosos. Você curtiu um rock and roll vendo o cara se batendo lá. Assim ele fazia. Ganhou o Oscar. O primeiro foi muito bom. Se deixar, ele lança a resposta. Tem segunda temporada da resposta dele. Você assina, né? 14 de novembro, você tem acesso às respostas dele. Quem bate mais a cabeça? A galera num show de rock, os ministérios do governo. Muito obrigada! O evolution de rock. E aí E aí Obrigado.